Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Waka e galera, bem-vindos de volta do Warforce, mas aqui no canal do Waka. Mais pra vocês terem vocês comigo, sejam todos muito bem-vindos de volta. Vamos continuar a nossa campanha, campanha barra tutorial, e eu vou continuar passando meu conhecimento aqui pra vocês, galera. Galera, é o seguinte, eu quero comentar com vocês a seguinte coisa. A nossa série, ela tá próxima do fim, eu não sei se vai ser nesse episódio, no próximo, ou se teremos mais dois episódios aí pelo menos, né? Mas vai ser alguma coisa em torno disso. E o que eu quero comentar com vocês é, infelizmente, o Warforce não tem tanta visualização no canal. E como todos sabem, vídeos com poucas visualizações no canal acabam matando o canal. Isso é uma verdade dentro do YouTube, tudo bem? Então, galera, como eu adoro o Warforce, e como eu sei que vocês estão gostando do Warforce, o que eu vou fazer? Eu faço algumas lives, pelo menos duas lives por semana, na plataforma roxa, o link tá aqui na descrição pra quem não me segue lá ainda. O que eu vou fazer? Sempre em uma dessas lives eu vou jogar Warforce, tá? Inclusive, a gente já tem uma campanha que tá acontecendo lá, uma campanha diferente dessa aqui, que já tá mais avançada, inclusive, acontecendo lá na plataforma roxa. E eu vou continuar jogando no Twitch, galera. Vou continuar jogando tranquilamente lá. Então, quem quiser me acompanhar, quem quiser mais conteúdo do Warforce, quem se interessa por isso aqui, vamos pra lá, tá bom? Bom que vocês, que gostam, me ajudam a tirar alguns clipes, algumas coisas ali, que depois dá pra trazer algumas jogatinas rápidas aqui pro YouTube, o que vocês acham disso. Mas é isso, galera. Esse é o recado que eu queria dar pra vocês aí. De qualquer forma, vamos continuar nossa brincadeira aqui, né? No último episódio, nós começamos a fazer aço, certo? Nós mineramos, minério de ferro. Eu mostrei pra vocês o que deveria se misturar com o aço e tudo mais. E agora nós estamos fazendo aço, certo, galera? E, salvo engano, existe uma pessoa, vou até apertar U aqui pra gente olhar. Existe uma pessoa que está fazendo justamente, cadê? Esse cara tá fazendo Silver Orp, porque eu tinha pedido algum Silver Orp lá no início. Mas, salvo engano, aqui, Shark Wall. Tem uma pessoa fazendo Shark Wall, né? Então, por enquanto a gente tá muito tranquilo, muito sossegado. E agora, galera, basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar Resume. Vamos despausar. Deixa os anões trabalharem aí. Porque a gente tem que terminar os projetos que nós temos, né? Eu tenho que terminar de tampar esse lugar aqui. Isso seria maravilhoso. Vai ajudar a infinito que a gente consiga fazer isso, né? E uma vez que a gente tenha tampado isso aqui, nós estaremos muito mais protegidos. Até porque a gente já tem um jeito de, pelo menos, nos trancar aqui dentro e não morrer, certo? Então, deixa essas coisas acontecerem. Tem várias tarefas sendo completas aqui, né? A gente tem um monte de jobs aqui, né? Dá pra ver. Nos reports aqui, dá pra ver o que que tá acontecendo também. Olha só, agora, duas camas. Antes, uma tarefa foi cancelada porque eu precisava de 10 threads, enfim, né? Tem coisas ali acontecendo. Outra coisa que a gente quer dar uma olhada aqui, galera, quantidade de comida. A gente tem muita comida. 1.004 comidas. É muita coisa, tá? E temos uma quantidade decente de sementes também. Muita bebida. Então, tem uma coisa que eu queria fazer já há algum tempo. Vou até adicionar essa coisa aqui já. Eu quero uma nova tarefa. Vamos começar a fazer comida um pouquinho melhor. Porque, já que a gente tem muita comida, vamos começar a fazer comidas um pouquinho mais elaboradas, né? Fine meals. Então, eu quero fazer fine meals. Nós podemos fazer de 25 em 25, tá bom? 25 em 25, tá tranquilo. Vamos fazer de 25 em 25. Só que eu quero colocar algumas condições pra ela. E, no caso, vai ser condições de reagente, galera. Eu quero ter pelo menos 50 coisas pra cozinhar disponível, se eu quiser fazer isso aqui, tá? Pelo menos 50. Se eu tiver 50, tá? Tranquilo. Beleza. E pronto. Basicamente isso. Se eu tiver 50, eu vou lá cozinhar 25 comidas mais elaboradas. Tá bom. Basicamente isso. Vamos olhar aqui. Não é um job que está ativo, por enquanto. Outro, outro job que não está ativo é você. Você não está ativo. O que me chama a atenção, por quê? Bom, deveria. Esse aqui, de fato, não tem, porque eu não tenho refiner co. Isso está ok. De fato, eu não tenho. Tá. Deixa eu olhar aqui no silver ore. Ah, eu não coloquei condição, né? Eu simplesmente mandei fazer. Tá bom, isso explica. A gente está fazendo muita prata primeiro. Depois vamos começar a produção de aço, de fato, né, galera? Tá bom, tudo bem. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos quartos. Vamos ver como é que está. Salvo engano... Ops. Salvo engano, tem alguns quartos aqui que eu deveria transformar, certo? Ou não? Já estão todos transformados? Eu jurava que não estava tudo pronto, galera. Mas, na real, aparentemente está. Não vai passar... Opa! Aqui não está. Ok. Então, não estava tão enganado assim. Eu lembrava que tinha alguns que não estavam prontos. Apesar de fazer tempo que eu joguei esse save da última vez. Mas eu tinha alguma coisa assim na lembrança, tá? Tanto que na hora que construiu as camas ali, né? Quando deu construção de camas, eu já imaginei. Isso aqui é o nosso dining room, né? Sendo construído. Maravilhoso. Isso aqui é o nosso lugar de mineração. Inclusive, tem mais mineração aqui. Então, vamos colocar mais mineração aqui. Ok. Tem aqui em cima também, ó. Mineração aqui, tá bom. Deixa as coisas acontecerem. Algumas pedras estão acontecendo. Enfim, muitas coisas acontecendo. E tem alguém que está sem tarefa. Na real, tem o blacksmith. Ok, né? Porque, de fato, a gente não tem nada de blacksmith ainda para ser feito. E tem o bonecarver. Galera, é o seguinte. Como a gente não tem nada de blacksmith sendo feito. Então, e na verdade, nós estamos começando a fazer ali. Produzir um pouquinho de barras de silver, né? De prata. Eu vou até olhar isso. Se a gente vier aqui no estoque, ó. Vamos lá. Eu apertei Z, galera. Vim aqui em estoques. Apertei Enter, certo? Daí eu vou procurar aqui por bars. Isso aqui, ó. Eu tenho silver bars. Tenho 48 silver bars. O que é ótimo. Certo? Está tranquilo. Maravilhoso. O que eu quero fazer, galera? Eu não me lembro qual que é o ratio exatamente. Mas eu posso fazer silver maze. Tá vendo? Vou fazer algumas aqui. Vou fazer... Eu acho que pelo menos 4 silver maze dá para fazer. Eu acho, tá? Eu acho. Vamos fazer 4 silver maze aqui. Tá bom? Então agora, nosso blacksmith, ele vai ter alguma coisa para fazer. Olha só. Ele já foi fazer? Cadê ele? Meu Deus, eu estou cego. Aqui, ó. Ah, foi construir, pô. Não, não, não. Não construiu a building, pô. Eu tenho outras tarefas para se fazer. Masterpiece barrel. A gente tem um carpinteiro excelente aí, né? Acabou de fazer um masterpiece barrel. Legal. Coisas estão acontecendo, né? Mais duas rock tables foram completas. Masterpiece barrel. Enfim, né? Coisas acontecendo aí, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Ok? A gente pode continuar. Vamos colocar um túnel assim. Eu acho que não é uma ideia. Eu vou colocar. Eu vou continuar fazendo essas pedras aqui. Realmente, eu gosto dela. Isso aqui, galera. O que é isso? Vamos olhar. Stearnite wall. Eu não sei o que é Stearnite, galera. Se alguém souber, por favor, deixe aí nos comentários. Eu realmente não sei o que é. Eu não sei se dá para pegar silver daquilo ali. Eu realmente não sei. Aqui tem um pouco mais, né? Vou fazer assim, de uma vez por todas. Continuar minerando essa layer aqui. E tirando todo o ferro que ela pode nos oferecer ali, né, galera? Vamos dar uma olhada aqui nas nossas fazendas, né? Tem bastante sementes nas fazendas. Isso é, assim, com certeza. Ah, outra coisa que eu não me lembro se a gente viu. Ó, galera, de novo. Z, Kitchen, tá? Apertei Enter. Vou apertar para frente. Perdão, para frente não. Tab. Tab de novo. Tab de novo, tá? Que eu quero ver isso aqui. Ah, não. Os eggs aqui, de fato, eu tinha desativado para a gente não cozinhar eles, né? Então, tá tranquilo. Os eggs, em teoria, estão funcionando, né? As galinhas ali estão se reproduzindo e tudo mais, né? Em teoria, tá tranquilo, galera. Em teoria, tá tranquilo. Beleza. Deixa eu vir aqui. O cara tá minerando ali. Ah, achei um pouquinho mais de ferro. Legal. Ah, ainda tem outras coisas para ele minerar que ele não minerou. Isso aqui é porque eu já mandei... Não, não é não. É isso. No tight wall. É sim. É, de fato. Eu já mandei minerar. Ok. Tranquilo. Aqui em cima, nós continuamos construindo nossos blocos aqui, né? Tá complicado a vinda. Nossos anões estão extremamente ocupados, né? Então, a gente não tá conseguindo fazer blocos. O que você tá precisando? Collected Silk Threads. Tá bom. A gente não tá trabalhando com Silk Threads. Whatever, né? Uma coisa que eu não fiz, galera, que seria interessante a gente setar aqui, né? A gente não fez de fato. Vamos lá no coisa direto. Aqui, ó. Nossa indústria de tecido... A gente não tá fazendo roupas na real, né? Então, vamos no Workshop Profile. Shift P. Olha só, galera. Apertei Q pra interagir com as coisas que estão na tela, tá bom? Aí, eu coloquei o mouse aqui, ó. O Xzinho. Mouse, né? O Xzinho em cima do Workshop, do Clothier, né? Que é onde a gente mexe, trabalha ali com os tecidos e tudo mais. Aqui, eu vou apertar Shift P, que é o P em Caps Lock, né? Pra entrar no Workshop Profile desse lugar. E daí, eu vou vir aqui em Work Orders, tá vendo? E aqui, galera, é como o Job Manager lá que a gente faz as ordens e tudo mais. Então, eu vou apertar Q pra colocar uma ordem, né? E aqui, galera, o que a gente vai começar a fazer? Eu quero começar a ter algum tipo de roupa aqui, né? A gente precisa de tipos de roupas aqui. Eu acho que seria interessante Make Rope. Acho que é interessante. Pode fazer de duas em duas. Não mais do que isso. Na verdade, pode fazer de uma em uma. Tendo uma no Stock, tá ótimo, tá? Vamos fazer de uma em uma mesmo, ok? Vou apertar Q de novo. Acho que Túnica também é interessante. Dress é um vestido e tal. Acho que não precisa. Capa é interessante. Vou fazer de uma em uma também. Trousers, que são, salvo engano, são calças. Trousers. Acho que trousers é calça. Eu sempre confundo, galera. Gloves também, tá? Vamos fazer uma aqui, ok? E hoods, né? Que são capuz, né? Vamos fazer uma aqui. Perfeito. Isso aqui é de cloth, né? Só que eu quero as mesmas ordens aqui também para silk, né? Um para túnica. O que mais? Dress. Dress a gente não precisa. Clock. Ok? Trousers. Trousers é importante, né? E calças. Os anões, no geral, galera, quando eles vão ficando sem roupas, né? As roupas vão se deteriorando e tudo mais. Eles vão ficando chateados com isso. Então, sempre é interessante você ter alguma roupa para os anões, tá? Então, gloves e hoods, né? O último. Perfeito. Ok? Isso aqui eu já tinha colocado. Então, deleta. Ops. Nope. Quero remover. Pronto. Ok. Vou apertar aqui de novo para nova ordem. Porque ainda tem os yarns, né? Que são coisas diferentes. São materiais diferentes. Mas eu quero fazer de qualquer material. Se eu tiver o material, eu faço. E tá ótimo. Vou apertar aqui de novo. Rube. Túnica. O que mais? Acho que eu coloquei o correto, né? Eu espero que eu tenha colocado o correto. Cloak. Coloquei? Não. Obviamente não, né? Então, remove isso aqui. Rube. Faltou túnica. Perfeito. Ok. Túnica. Yarn. Túnica. Perfeito. Ok. Vamos adicionar mais um. Yarn. Túnica. E agora... A gente colocou trousers. Trousers. Beleza. E agora gloves. E agora hoods. Faltou alguma coisa? Acho que não faltou. Acho que não faltou. Seria interessante sempre deixar alguma... Alguma corda, tá? Uma corda de cada coisa aqui. Não é uma ideia. Perfeito. Só que agora eu vou colocar as condições aqui, galera. Eu vou mostrar pra vocês uma das condições que eu vou colocar e eu vou repetir ela pra todas as outras. Então, daí eu faço um corte. Olha só. Então, eu vou apertar C de condições, certo? Vou apertar P de produção mesmo. Eu quero ter no máximo, tá? No máximo. Robes. Eu quero ter no máximo um no estoque. Tá? Se eu tiver um no estoque, tá ótimo. Mais do que um, não precisa. Certo? No máximo um no estoque. Certo? Então, eu vou fazer. Aí eu atingi um no estoque. Isso deu at most. Certo? Então, eu não faço mais. A ideia é essa. Tranquilo? Beleza. A mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa aqui. No máximo um. Certo? Perfeito. E eu vou fazer isso tudo pra todas as ordens que eu coloquei aqui. Ok, galera. Coloquei todas as restrições, todas as ordens aqui. Isso aqui tá ótimo. Pronto. Ok. Pode deixar nossos anõezinhos trabalharem tranquilamente, né? Vamos ver o que esse cara tá fazendo. Nosso Blacksmith. Vamos ver o que o nosso Blacksmith está fazendo nesse momento. Cadê ele? Ok. O Socorro de Bito. Cara, você tá zoando. Com certeza você não é nosso Blacksmith, né? Nosso Arma Smith deve ser outra pessoa. Vamos até olhar aqui. Eu trouxe aqui o Dwarf Therapies. Com certeza deve ser outra pessoa. A gente tá olhando errado. Ah, Armoring. Armoring é exatamente o Leão Buu. Leão Buu que faz esses trabalhos aí pra gente, galera. Vamos dar uma olhada se a gente tá olhando exatamente o Leão Buu. Ah, cadê? 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 Meu Deus, tô cego. Cadê o cara? Ok. Esse cara aqui é o nosso cara. Certo? E ele tá fazendo Smelting. Ele tá... Ele trabalha no... É o God. É o God. Ele vai fazer todo o Smelting ali primeiro pra depois ir forjar as coisas que a gente precisa. Talvez isso não seja o ideal, né? Quem tá fazendo Smelting das coisas não deveria ser o forjador também, porque você gasta muito tempo derretendo os minérios e tudo mais, né? Que basicamente é o que ele tá fazendo aqui. Ele vai pegar alguma comida, bebida, alguma coisa assim. Nossa, subiu. Desceu tudo. Uh. Meu amigo. Sério? Ele começou agora a fazer os minérios. Ele vai começar a fazer o ferro, né? Pra depois fazer o aço. Uau. Isso aqui vai demorar um tanto. Vai demorar bastante. O que é isso? O que é isso? Gold opal cluster, ok? Uh. Inclusive em gold opal cluster. Vou pegar isso aqui e trazer pra cá. Tranquilo. Uh. Seria interessante minerar. Isso aqui, hein? Vou trazer até aqui. Tá ótimo. Perfeito. Ok. Minera mais que tá pouco. Aqui também. Pronto. Em cima tem mais coisa? Tem. Vamos fazer assim de uma vez por todas. E pronto. Tem várias pedras, várias tranqueiras aí. Deixa a galera minerando aí. Temos especialistas nisso. Não é à toa, né, galera? Vamos olhar aqui em cima. Quase, hein? Quase lá. Quase lá. Quase lá. Se a gente olhar aqui nos estoques de blocos, galera. Vamos aqui nos blocos. Estão todos ocupados, tá vendo? Então, enfim. Não tem muito o que fazer por enquanto. Legal. Vamos terminar isso aí. Eu adoraria fazer já o nosso squad militar aqui por agora. Mas por enquanto não vai dar, galera. Por enquanto não vai dar. Por enquanto não vai dar. Deixa eu ver. Aqui a gente tem comida. Confesso que eu não... Não, não. Eu leio o lugar errado. Tá. Vamos dar um olhar. É T, na verdade. T. Eu quero ver esses... Não é quem, então? Também não é quem. Ou o lugar... É... Pronto. É K. K. Vou apertar Enter pra ver se tem alguma coisa aqui dentro. Dentro desse cara aqui não tem nada. Ok? Desse cara aqui tem alguma coisa? Tem vinho. Perfeito. Aqui tem comida? Agora que tem. Não tem comida. Ok. Aqui não tem comida. E aqui? Aqui... Também não tem nada aqui dentro desse cara. Ok? Então, de fato, nós não temos os itens necessários aqui pro funcionamento da nossa futura taverna, né? A gente tá esperando ela ser construída. É o nosso dining room, esse lugar, né? Eventualmente vai ser o nosso ponto de encontro também. Já mostrei um pouquinho das histórias das estátuas, das coisas que estão acontecendo aqui dentro. Mas, eventualmente, a gente vai querer melhorar isso aqui, né? E transformar numa taverna e tudo mais. Inclusive, nós fizemos esse andar aqui de cima. Porque nós vamos colocar alguns quartos e coisas desse tipo pra fazer parte aqui do local da taverna. Beleza, galera? Beleza, né? Então, Masterpiece Granite Scepter. Boa! Boa, boa. Granite Scepter vai ser bem útil quando nós quisermos negociar, né? Negociar essas coisas. É bem, bem, bem útil. Eu não me lembro porque eu fiz isso aqui. Eu me lembro que eu queria duplicar algum workshop, mas não me lembro qual. Não acredito que seja o de masonry, né? Eu já tenho três workshops e masonry. Exato. I don't know. Realmente não sei. Tá bom. Não tá conseguindo fazer a mace ali, né? Tudo bem. Vamos aqui no Job Manager. Vamos cancelar esse mace. Acho que ele já fez o que dava pra fazer. Cadê? Gloves, etc, etc, etc. Aqui. Steel Bars. Não, cadê? Silver Mace. Cara, eu fiz um e acabou. Nossa! Já? Uau! E a gente já fez todo o nosso OR nativo. Na real, não. Ainda tem um pouco aí. Tá bom. Então deixa a galera brigando aí. Tem vários Jobs dando problema, né? Mas, enfim, esperado. O único Job que me preocupa um pouquinho mais é justamente o de fazer aço, né? Mas a galera tá fazendo. A galera tá fazendo. Tem um monte de Job ali ativo. Tranquilo. Tá Jota aqui, ó. Tanto que a galera tá fazendo coisas aqui, né? Tem algumas coisas que foram suspensas. Outras coisas estão sendo feitas de fato. Menos mal. Aqui em cima ainda está sendo colocado nossos blocos. Sobe bloco, desce bloco. E assim vai. O que que aconteceu, galera? Salvo engano, isso aqui é um Strange Mood, não é? Ou foi simplesmente mais anões chegando? Não, é Strange Mood mesmo. Esse cara aqui, ó. Entrou em Strange Mood. Isso é um problema. Esse aqui é o Brewer. Vamos dar uma olhada no que o Vlad é. Vamos dar uma olhada nele, galera. Olha só. O Vlad é esse cara aqui. O que que ele trabalha? Ele trabalha em Brewing e Cooking, tá? Pode ser um problema. Ele pode querer um osso. Ele pode querer algumas coisas meio estranhas. Vamos ver do que que ele gosta, tá? Personalidade. Preferências. Ele gosta de Guinness, de Silver, de Zircon. Ele gosta de couro. De Parchments. Parchments seria um problema gigantesco. Eu não tenho como fazer Parchments agora. Ele gosta de parte de lhamas, de picaretas. Interessante. Da cor Dark Green. Ele gosta de algumas coisas ali, né, galera? Provavelmente ele vai fazer alguma coisa relacionada a isso. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Vamos ver qual o workshop que ele vai clamar. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos dar uma olhada. Interessante. Belo acontecimento aqui pra gente. Vamos ver qual o workshop que ele vai clamar. Vamos acompanhar ele também, né? Ô, Vlad, cadê você? Aqui, você. Zoom, F. Pronto. Acompanha o Vlad. Craft Dwarfs Workshop. Craft Dwarfs Workshop. Tá? Ele pode fazer muita coisa nesse workshop. Vamos ficar de olho nele de novo, né? Z, F. Ok. Vamos ver o que ele vai pegar. Pegou uma pedra. Tá bom? Pegou uma pedra ali. O que mais que ele vai pegar? Outra pedra. Tá bom? Duas pedras ali pro Craft Dwarfs. Ainda não dá pra saber o que ele vai fazer. Elven Caravan. Ok. Ok, ok, ok. Legal. Mas, elfos, por favor, não me atrapalhem, tá? Eu tô olhando o meu artefato ser feito. Tá, já a gente conversa. Os elfos, os elfinhos chegaram, né? O problema de elfos é que eles negociam só coisas de madeira. Não negociam nada assim excepcional. Outra pedra? Uau! Ela vai fazer o que, velho? Um monte de pedra? Mais uma pedra, ok. Vamos ver o que ele vai pegar agora. Pegou couro. Aquilo ali é um couro, tá vendo? Letter. Beleza, ok. Ainda bem que a gente tá com a indústria de letter em dias, né? Mais um letter. Não tem um mínimo de... E começou a construção. E começou. Aí, não, não, galera. Pode ser um monte de coisa. Pedra e couro no... 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 No Craft Dwarf? Vamos ver. Tô curioso. Ótimo jeito de... De a gente encerrar a campanha... A campanha no episódio aqui. Vê o que ele vai trazer pra gente. Ok. Hello there. Masterpiece Microclime Airing. Legal. Muita coisa aí dando problema. Muitos jobs falhando. Acho que um porquinho foi... Nasceu. Nasceu um porquinho ali. Ó lá. Exato. Nasceu um porquinho. Legal. Cara, o que que você vai fazer? Termina? Vlad, porra. Tá zoando. Eu realmente estou curioso no que que ele vai fazer. Porque o Craft Dwarf você pode fazer um monte de coisa. Tem de... Sei lá. Brinco. Anel. Enfim. Um monte de coisas assim. Até... Ah... Sei lá. Bolts e coisas desse tipo. Ok. Vlad... Os... É... The Brewer. Criou Stigasnazon. Ah. Um sétil de granito. Um sétil de granito. Ah... E ele clamou... Ele clamou no nome da sua família. E etc. Beleza. Vamos... Vamos dar uma olhada nesse negócio, né? Vamos dar uma olhada nesse artefato. A gente está parado? Tá. Ah... Artefato é Shift L, certo? E ele criou isso aqui. Vamos dar uma olhada. Valor de 20.400. Ok, né? Decente. Decente. Não é ruim, não. Vamos... Ah... Deixa eu ver a descrição disso aqui. Ah... Ele foi encrustado ao redor com... 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 Granitos de cabochons, né? Com cabochons de granito, aliás. Perdão. Ah... Ele é oval. E... Feito de... Cabochons de tetra-hidrines. E... Também... Ah... De... Cabochons de... De prata nativo, tá? E ele também... Ele também está circulado ali, né? Está ao redor dele. Com algum... Um pouco de couro de cacapô. Ha, 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 ha. Ah... 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 Esse objeto está decorado com... Com spikes, com espinhos, né? De o quê? De couro? De gibon? Enfim. Tá bom. Tá bom. Ha, ha, ha. Eu esperava mais, eu confesso. Mas é melhor do que o nosso primeiro, que é um casquete, né, cara? Olha, 3.600. Esse aqui vale 20.400. Então o valor é bem maior, né, galera? O valor é bem maior. Legal, legal, legal. Ah... No próximo episódio, galera, o que eu vou fazer? Eu vou... Fazer esse comércio aqui com os elfos, né? Talvez eu não mostre exatamente isso aqui. Isso que... Toma um pouco de tempo. Vou só comprar algumas sementes, algumas tranqueiras que eles tiverem aqui. Eu mostro pra vocês o que eu vou comprar depois. E a gente continua na nossa campanha. Provavelmente, nesse momento, nós já temos um pouco de... Acredito que a gente tem um pouco de ferro, né? Vamos olhar aqui. Bars. De fato, olha lá. Iron Bars. Nós ainda não temos, né? Aço. Que é o que eu adoraria ter. Mas, em compensação, a gente tem bastante Silver Bars também, que é interessante, né? A gente tá fazendo Silver Maze. E outra coisa que nós podemos fazer, galera, são arcos, tá? Crossbow, melhor dizendo. Crossbow de Silver. Não é tão ruim assim. Crossbow de Silver faz sentido pra gente. E a gente poderia começar o Squad de Arqueiros, né? Então, isso tudo pode acontecer no próximo episódio. Certo? Mais do que um prazer ter vocês comigo. Eu realmente espero que tenham gostado. Aquele abraço do Arca. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.